Começa o jogo Vale É o segundo jogo de hoje, Lava Jato e Galáctico Bola saiu Bola saiu aqui Galácticos com a bola Aí o Essinho Bola acabou escapando ali É rivalidade Vale vaga na semifinal Não tem favorito Olha o gol Na trave Quase o primeiro gol da equipe Tá passando É 0x0, é o primeiro tempo A bola ali A equipe Dos Galácticos Aí o Essinho tenta o chute direto pro gol O goleiro do Lava Jato é improvisado O goleiro não veio É um dos desfalques da equipe Olha a bola curta chegou Trabalhou no gol O goleiro do Lava Jato 1x1 para a equipe do Lava Jato Saiu para o Escalá Na jogada rápida O Lava Jato O Lava Jato E o fato é que o Lava Jato está vencendo pelo 1x0 É, começa o jogo 1x0 para a equipe do Lava Jato Gol do Ramon Gol do Ramon Pegou o toque de cabeça Não tinha ninguém É, o primeiro tempo Vence o Lava Jato Por enquanto 1x0 Compartilha galera A nossa live É uma live única Todos os jogos Segundo jogo de hoje Aí a marcação lá O Lava Jato Chegou o trio aqui A mulherada aqui Grita que não é brincadeira não Segue o 1x0 Ela só foi para o Correio Branco Acho que foi para o Correio Branco É, foi só que ela vai dar É, foi só que ela vai dar Quem? É o quê? A bola latina O S voltou Viu, se batou O Jui está dando lateral A devolução tentou Liga, fica no chão Sai Aí Olha a bola lá com o Ramon Trabalha Big Tentou Pediu o tempo lá A equipe Dos Galatas E as meninas que falaram Essa daqui Essa daqui Foi essas que falaram Vamos ver lá Que me chamam Time Chegou Tentou A CIDADE NO BRASIL 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 Tá dando bola pro Lava Jato Bola aí na jogada Lola pro Galato É um a zero, vence o Lava Jato Bola na fuga, chegou Alexandre Lada Que boa vantagem Ah tô Alivão Alivão Que boa vantagem Que boa vantagem A água Não ganho essa Loncione Você viu o Lava Jato Que boa vantagem A boa vantagem Aplausos 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 Que lindo! O que é isso? O cachorro dribla mais do que o jogador, pô? Um a um! O jogo vai ser reiniciado um a um, não é não? O jogo vai ser reiniciado um a um! O jogo vai ser reiniciado um a um! O jogo vai ser reiniciado um a um! Primeiro tempo, primeiro tempo na 1 Primeiro tempo, primeiro tempo em 1 Boa noite. Boa noite. Gira os jogos do였습니다. Uma cobrança do Cláudio. Sensacional. Cheio o pé. Sem chance do Bolívar do Lava Jorarti. Que bomba do Catuxinha. Que lindo. Ação da alegria aí da torcida aqui Feminina ali, tá tudo se escondendo ali Tudo se escondendo Animada a torcida Feminina aqui Feminina aqui Feminina aqui Bola pra equipe do Lava Jato 2x1 virou o jogo Os Galáticos viraram o jogo Pra 2x1 na cobrança de falta Que jogo sensacional É muita rivalidade Outra barulha bate em cima É a Copa da Juventude aqui em Tamaracá Realização da Secretaria da Esporta Nossa, ele joga tudo Prepara o palanço Chegou o E5 defendendo um susto Vamos lá Puxa, puxa, puxa O que acontece com essa galera? Amém. O que é, né? O que é? É o Lava Jato vira sem ter jogado. Eu vendo vocês jogarem, pô. O Lava Jato vira sem ter jogado. 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 O Ronaldo Vidal pegou assim. Assim agora, o Estadio Maricinho. O Estadio Maricinho, o Estadio Maricinho. O Estadio Maricinho, o Estadio Maricinho. Vai sair, correu demais. Correu demais. É bola para os Galatas. Vai acabar o primeiro tempo, Galatas. Jogo extraou de nada. A bola na frente chegou. . . . . . . Foi na cobrança de falta. 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 always on cobrança... Foi na cobrança! Foi na cobrança. Curtiu no cobrança! Foi na cobrança. Foi na cobrança. Foi na cobrança! Quase que o terceiro gol E jogada do Cato X E jogada do Cato X Ia ser um tiro sensacional Agora fica aqui com esse A bola da Alcânea que chegou E jogada do Cato X No Coppoli, ele também já mudou o Cato X Não tem nada, Verde, Emocencia Voz E gols do Cato X Vamos lá. Boa vez aí do Drill, batindo a marcação. É muito barulho na quadra, galera. Quase a gente não consegue ouvir. Trabalha os galácticos. 2x2 é o placar. Olha o campo chão. Estava sozinho ali agora. Perigo, hein? Mas ali não dá um barulho. O que é o São Xixi? O que é o time do Drill? O que é o time do Drill, vai passar por dentro? A bola pra vitor dos galácticos. Pegou, deixou só, tentou. Cobriu, combina. Volta lá com o ministro. Começa atrás. Ruta travada O jogo não para O jogo é lá e cá Dois a vez Aplacar A Lava Janta Está no ataque Já prendeu A quebrança A bola Que fica em cima Da linha Vai chegando Galato Bola para fora Ela só dominava Se abre, show Trabalha a equipe dos Galatas É 2x2 o jogo Porto na frente Chegou no pivô Bola fora Tempo A equipe do Lava Janta Ali Tempo solicitado A resposta dos jogos No segundo tempo Lava Janta Conseguiu empatar o jogo Logo no começo do segundo E o jogo está muito parecido Está muito disputado E o time Vai chegando com o lábio data Erto Aê 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 Segura A liga é muito maior Deu o ré a cada torcida Primeira Vem de novo lá da Jato O chute ali, bateu no bumbum Voltou, brigou Lançamento O Ramon não comem Essa bola é incrível Melhor para os galatas O Jato O Jato O Jato O Jato O Jato O Jato Agora o goleiro se precipitou Foi errado Valeu, valeu Segue 2x2 no jogo Mas a proteção ainda acabou se desequilibrando É bola para a equipe do Lava Jato 2x2 é o placar do jogo Vinícius dominou Tem o Ramon de lado Ele volta atrás Oito O Jato Evita sair Deu Koc Perceba O Jato E o Jato Pesquitocco! Pesquitocco! Pesquitoc! 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 A intenção é boa! Era o Vinicius, do outro lado! Essa aqui é a voz! Domino do Lido! Deutou o Chup! Aí o S.U. Faz a ligação! Cada minuto que passa é importante! Dois a dois é o placar! Opa! Opa! Ele lutou no zelo ali do Vinícius! Ramon pegou a bola agora! Óbvio sendo uma boa oportunidade! Principalmente para quem mata! O Ramon está confiante! Turrindo para o quadradão! Turrindo para o quadradão! Tem que jogar no salão ali! Aí o Ramon! Me pegou! No peito! Achei o pé! Achei o pé! E as ações! O que é quem mata! Pegou o Benito pra evitar o gol. Pegou o Benito pra evitar o gol. Pegou o Benito pra evitar o gol. O Drill errou todos os laterais que ele foi bater. Errou todos até agora. O Drill errou. 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 O Drill errou.